Vou com grilo no 4-9-9-9-1-14-10-7-4... GOOOOOOOL! Ele garotinho, camisa de número 22 nas costas, recebeu, dominou e girou e guardou o quarto da equipe do Nossa Senhora de Lourdes, Jazzy. É, mas quando deixa fazer o que ele gosta, dominar, dar espaço pro cara girar, pensar e fazer o que ele sabe fazer de melhor, é isso que ele vai fazer, girou e deu a...